Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária Que a SICA Internacional transmite para si todas as semanas neste horário Hoje vamos falar dos 36 anos do Grupo Seabras Ainda da Festa Bairradina que teve lugar no Sport Club Portuguesa em Newark E vamos falar dos 30 anos da Beneficência Algarvia Para terminar, a grande gala, a 22ª Grande Gala da Palcos Que este ano teve lugar em Washington DC O Portuguesa American Leadership Council of the United States A Palcos realizou em Washington DC a sua 22ª Gala Uma festa muito emotiva que teve a presença de mais de 250 pessoas E às quais tiveram presença algumas das figuras mais proeminentes Da comunidade luso-americana dos Estados Unidos A nossa reportagem registrou este grande acontecimento A Palcos, Portugues American Leadership Council of the United States Levou efeito a sua 22ª edição da Gala Anual O evento levou cerca de 300 pessoas à humanidade de hoteleira em Washington Onde a única organização de cariz nacional, com Angela Simões à cabeça Fez a entrega dos prémios de liderança referentes a 2018 Reconhecendo uma mão cheia de figuras de destaque no meio luso-americano Angela, isso é muito difícil de organizar um evento como este Mas você tem muitas pessoas muito importantes Então Palcos tem um trabalho muito bom para fazer E eu tenho certeza que você está interessado em manter esse trabalho o melhor que você pode Você acha que Palcos pode fazer muito mais do que foi feito nos últimos anos? Eu acho que há muito mais a fazer, para ser honesto E, infelizmente, nós temos uma equipe incrível Eu diria que eu estive na board de diretores por cerca de 20 anos E foram os últimos anos que nós atraímos alguns membros de novo e um novo talento Que eu estou tão honrada de trabalhar com eles Eles estão trabalhando, eles estão dedicados Eles se levantam e não tem medo de chegar no trabalho E essa é a razão que nós conseguimos fazer o que nós temos nos últimos anos E você tem uma boa ideia A Bar Associação Portuguesa-Americana é algo muito importante E você fez um trabalho terrível Tendo a chance de promover isso hoje Você acha que nós vamos ter uma organização muito boa no futuro Em relação aos portugueses americanos nos Estados Unidos? Sim, o grupo que se juntou na conferência nacional Com a ideia de formar a Bar Associação Portuguesa-Americana O presidente Catherine Soares Para além do embaixador Domingo Fezes Vital Marcaram presença o presidente Teflado, Vasco Rato O senador estadual Michael Rodrigues A deputada estadual de Canérica de Rosa de Bimbas O presidente da Câmara de Fall River, Isael Correia E o vereador e presidente do Conselho Municipal de Elizabeth Manny Grove Jr. Ainda a responsável máxima pela polícia do Estado de Rhode Island Anne Assumpico O candidato a congressista pelo distrito de Canérica Manuel Santos, entre outras figuras É mais uma organização Palcos 22 galas Ao mesmo tempo tem um trabalho fantástico Sobretudo este ano com a criação Do Portugues American Bar Association Vamos continuar a fazer mais e melhor Para esta organização e apoiá-la É aquilo que se pretende Eu julgo que a Palcos deu este ano Um salto qualitativo extraordinário Porque deixou de ser só aquela enorme tenda Em que se acolhem todos aqueles Que têm um enorme orgulho e justificado Nas raízes que nos são comuns Para passar a dar uma ideia de uma organização madura Estruturada E que está aqui para defender os interesses concretos De uma comunidade que está cada vez mais presente No tecido social, económico, político deste país O que tem sido em Washington foi também Acho que um upgrade, digamos assim Porque vir à capital e reunir gente Não só de Manassas, Virgínia De outras localidades De Maryland, Baltimore É importante também que a Palcos Se diversifique e que visite outras comunidades Absolutamente E não só isso Eu julgo que o facto de ter vindo a Washington Permitiu a Palcos Mostrar a força da comunidade No centro do poder político americano Isso é extremamente importante para a comunidade Para o seu presente Mas sobretudo para o seu futuro também Senador, a Bar Association portugues-americana É uma ideia muito grande Que veio a esta organização E o que você acha sobre a Palcos E todas essas ideias que eu tenho todos os anos Cada vez que podemos ter portugues-americanos De todo o país Join Em todas essas organizações É uma coisa maravilhosa E a Palcos é como o magneto Que drags e binds tudo A Palcos é uma organização muito grande E tu estás cá desde há muitos anos a esta parte Vamos continuar a apoiar esta organização E dar de facto a força que ela precisa Sobretudo com uma iniciativa nova que saiu Que é o Portugues-american Bar Association Tu também és advogado Com certeza que é um orgulho muito grande, não é? Eu tive a oportunidade de fazer parte Da primeira sessão que tivemos hoje Em criar os pontos originais Para criar a organização Portugues-american Bar Association Eu espero que a gente conseguimos É uma boa ideia E o Palcos É uma organização que já existe há um par de anos E esperamos que quanto mais apoio Que nós podemos dar Melhor é para a comunidade Eles têm a oportunidade De representar a nossa comunidade portuguesa Ao nível do Governo Federal E precisamos de quanto mais sócios melhores As cerimórias da Galo Foram conduzidas pelo jornalista Pedro Bicudo Os contemplados com os prémios de liderança este ano Foram o médico e investigador Ronaldo Pinho Cornel N. Sumpico Duarte Silva Helena da Silva Yugs Jordan Thomas Franco Batista Da Rádio Voz do Imigrante E José João Moraes Pelo Virginia Portuguese Cabinet Center De Manaças Há uma nova mulher na Massachusetts Minha irmãs foram de West Warwick Minha irmãs foram de Lisboa e Brasil Minha irmãs foram de Lisboa e Brasil Minha irmãs foram de Lisboa e Brasil Porque nós temos muitas drogas e gangues É difícil É muito difícil Mas você tem que ter o homem ou mulher Para fazer o trabalho certo E é por isso que nós temos uma nova classe de recrutamento Nós temos homens e mulheres de todas as camadas De todas as tamanhas e formas Como deveria ser E é difícil ser um policial ou um trope de polícia Mas há pessoas muito boas lá E nós estamos fazendo E nós vamos continuar fazendo A Rádio tem um papel cada vez mais importante na vida As pessoas sempre o teve Mas ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido no decorrer dos anos É um prémio para ti Para a tua equipa E sobretudo para a Rádio de Língua Portuguesa na América Absolutamente A Rádio desempenha um papel muito importante naturalmente Como bem sabe o meu amigo Eu tenho muita honra em aceitar este reconhecimento Em nome da equipe da Rádio Voz do Migrante Em nome dos nossos ouvintes Dos nossos apoiantes Que ao longo desses 30 anos Não nos deixa de apoiar E vocês não deixam de ter iniciativas também Estão sempre em todo o lado Pois nós fazemos o nosso melhor É a nossa missão diária De servir quanto mais e melhor Afina a comunidade portuguesa Doctor, você tem um trabalho ótimo Como investigador e cientista e doctor É muito difícil nos últimos 10 anos Tentando conseguir o que você quer É curar o canso Eu acho que estamos em um ponto muito forte No ponto de vista da história do campo Eu acho que thanks ao grande investimento Em ciência durante as últimas décadas Estamos agora em um ponto Em que estamos curando pacientes O que é o novo medicamento É que muitos pontos, não smoking Controlar sua saúde, exercício, sun protection Helena, o Centro de Assistência ao Imigrante Está a fazer um magnífico trabalho Mas vocês têm imensas dificuldades Como toda a gente tem Não têm grandes apoios O seu trabalho tem sido cada vez mais difícil Mas tem sido um trabalho muito positivo Explique-me como É muito positivo Em primeiro lugar O que nós temos a ver agora Principalmente Depois das eleições Há dois anos para trás Foi uma... A multidão de pessoas Que já estavam aqui com o cartão verde Legal Há muito, muitos anos E agora estão a tirar a cidadania Que é uma coisa tanto importante Para a comunidade imigrante E então o que acontece Isso tem sido muito positivo Por exemplo Uns anos anteriores Antes das eleições Talvez há cerca de 175 pessoas Obtiam a cidadania O ano passado 975 Obtiam a cidadania E estes anos Já temos mais de 500 e tal pessoas Que já estão no processo De antacidadania São isto Este tem sido um processo Muito positivo Infelizmente Quer dizer O que está a acontecer também Politicamente Nos Estados Unidos Também tem Tem muitas barreiras Não é? Mas essa parte positiva E o centro da assistência ao imigrante É um centro que já existe Desde 1971 Que foi criado Pela comunidade portuguesa Para os imigrantes portugueses Que estavam a vir para os Estados Unidos Naquela área Em South Eastern Massachusetts Sou o centro E é um centro que já existe Há muito, muito tempo Ajuda milhares e milhares de imigrantes Principalmente A nossa comunidade portuguesa E nós temos E ainda continuamos A ter uma grande porcentagem De comunidade portuguesa Que precisa do nosso apoio Principalmente As pessoas de terceira idade Que já estão aqui Há muito, muito, muitos anos Que infelizmente Continuem Vieram naquela área Quando estava Do Salazar Não foi há muito, muitos anos Mas muitos deles Têm a segunda ou a terceira classe E infelizmente Continuem a precisar Do centro de assistência Ao imigrante Para ajudar A produção de cartas Ou a navegar Principalmente O sistema de médicos E health insurance E essa coisa toda E como é ser reconhecida Hoje pela Palcos Pelo seu trabalho Em primeiro lugar É sempre um grande Um grande privilégio Não é? E também ao mesmo tempo Uma grande honra Mas ao mesmo tempo É um pouco humble Não é? Porque é um trabalho Que eu tenho uma grande paixão Por ele Porque é um trabalho Que já faço há 34 anos E que compreende muito bem As barreiras Da nossa comunidade imigrante Não só as crianças Que eu vim para aqui Os meus pais Virem da Madeira Quando eu tinha 10 anos Eu compreendo muito bem As barreiras das crianças Nas escolas Conheço a barreira Das famílias Quando chegam cá E enfrentar Uma cultura Totalmente diferente E ao mesmo tempo Conheço as barreiras Das pessoas Da terceira idade Que os meus avôs Eram essas pessoas Que também não sabiam Ler nem escrever Só para mim Eu vivo a missão Do centro de assistência Ao imigrante Há 34 anos Com muito orgulho Com muito orgulho E ao mesmo tempo Eu acho que faz parte Da minha missão Da minha vida É para ajudar Os nossos imigrantes Principalmente A nossa comunidade portuguesa Só ser reconhecida Pela Pá É uma grande oportunidade E uma grande honra 22 anos de trabalho A Palcos Continua a proporcionar Um grande orgulho Na comunidade portuguesa Dos Estados Unidos E não só Tu como observador Que és Agora Como é que vês este evento Em Washington Capital da América E com muita gente A assistir também Claro Eu como observador E como Estando completamente Envolvido Que eu continuo Como diretor Neste período De transição Eu acho que é Extremamente bom Culminarmos A altura em que Se levou Portugal Em Washington Com este grande evento Que é precisamente A Gala da Palcos 22 anos De serviço De promoção Da comunidade portuguesa É já Uma longa data Mas estamos Principalmente Basicamente Eu olho Para o princípio Do que será Uma continuação De uma divulgação Da comunidade portuguesa Do sucesso Luz americano Neste país E acima de tudo Sermos a voz De uma melhor comunidade E de uma melhor relação Entre os dois países Nas chamadas Relações bilaterais Uma das iniciativas Apadrilhadas pela Palcos Foi a criação Do Portuguese American Bar Association Que prevê juntar Os advogados portugueses Nos Estados Unidos E muitos de Portugal O Portuguese American Bar Association É muito importante Em termos de reunir Os advogados Luso-americanos Que estão nos Estados Unidos Para que se crie Mais uma força Que ajuda a Palcos E ajuda as comunidades O que é que vocês Estão a fazer nesse sentido? Estamos a tentar Organizar um grupo De advogados Por a América toda Para que uns Aprendemos dos outros E colaborar Em diferentes projetos E ideias Para mostrar Que nós os portugueses Temos uma força Muito grande Aqui nos Estados Unidos Então estamos empenhados Em que sejam sucesso Portanto Advogados de Canérica Está muitos também E com certeza Que eles estão empenhados Neste projeto Não é? Sim, com certeza Somos vários Aliás, estamos aqui Três representados De Canérica E temos muitos mais E inclusive Temos Creio eu que Cinco total Na comissão instaladora Desta iniciativa Portanto A representante Deputada Rosa Rabimbas O advogado José Santos O meu marido Jason Fragoso Eu e a advogada Ruth Mendes Caetano Fazendo parte Dessa comissão É uma iniciativa Que achamos Bastante importante Não só Para nos Ligarmos Todos os advogados Lusodescendentes Aqui nos Estados Unidos Mas também Para criarmos Estes laços Transatlânticos Com os nossos parceiros Lá em Portugal Também O advogado Já é muito preocupante Dois ainda mais Não é? Como é que vocês Conseguem Se conseguem Conciliar as ideias Todas em casa? Faço Faço ideia Em casa Quando Discutem muito A questão de serem advogados Nem por isso Nem por isso A confidencialidade Mas nisto do Paba Não há Portis American Bar Association Tem que falar muito Sobre isso Tem que falar Mas foi um grande Conversa aberto Com o intercâmbio Dos ideias Entre os advogados E entre as relações Dos advogados Daqui dos Estados Unidos Entre os portugueses Muito importante Há muitos mais Que podem vir Não é? Com certeza E agradecíamos Que todos Que tivessem E que quisessem Fazer parte Nos contactassem Para fazer parte Para se juntarem a nós E para trocarmos As ideias E aprendermos uns com os outros Você já tem Um site? Desculpe Sim, sim Estamos no Facebook É a Portugues American Bar Association E tivemos um senhor Que veio de Lisboa Um advogado Que já esteve presente Na nossa conferência Hoje à tarde Então qualquer pessoa Então vai haver advogados portugueses Que se podem também ligar A esta organização Exatamente Quantos mais melhores Em todas as partes Dos Estados Unidos Vamos arranjar Esses advogados E eu acho que Há um grande interesse Em começar Uma organização Assim Porque nós não temos Muitas outras Etnicidades Têm Essas organizações Para ajudar O seu povo As portugueses Agora é bom Que isso começou E temos que promover Claro Temos que promover Porque nós precisamos Não temos nenhuma Outra organização Desse tipo É a primeira vez Só nós esperamos Hoje foi o primeiro encontro E tivemos sucesso E temos boas ideias Sim, vamos ter outros E vamos mandar avisos Por social media Para oferecer A outras pessoas A outros advogados Para fazerem parte também E assim Esperamos que vai ser um sucesso A Fundação Luzão Americana Tem desenvolvido Um trabalho fantástico Junto das comunidades Da sociedade americana Mas a Palgos Precisa da Fundação Luzão Americana E tem sido Esse papel De ligação Muito, muito interessante No decorrer dos anos Vamos continuar a lutar Para fazer uma Palgos Ainda maior Com o apoio da Fundação Tem havido Tem havido Essa colaboração Financeira Mas não só Nós pensamos Que a Palgos Como organização Representativa Da comunidade Merece Ser apoiada Em todos os sentidos E portanto Não vejo Porquê que não haverá Essa colaboração Falta uma organização Desta Uma gala Tem sido uma figura Praticamente assídua e constante E significa Que há um apoio Muito grande também Da vossa parte Em relação à Palgos A nossa parte Há, claramente Não sei se faltei Alguma gala ou não Mas fazemos um esforço Para, obviamente Para estar presente Nestas iniciativas Da comunidade Porque são, de facto Importantes Não só Para a própria comunidade Mas para nós Que vivemos em Portugal Este tipo de ligação Este tipo de ligação É da mais Sim, sim, sim Mas mais do que isso Quer dizer Acho que há um lado Efetivo também Que é importante Expressar E a nível simbólica Por isso que cá Estou cá por essa razão A Palgos foi criada Em 1991 Com Miguel Ben Saúde Como primeiro presidente Por forma a fazer lobby Em Washington D.C. A favor das comunidades E não só depois Foi a vez de Fernando Rosa De Connecticut E agora de Ângela Simões E Catherine Soares A Palgos foi criada O público ficou encantado com mais uma atuação tua, conseguiste prender a sala, o que é muito bom, e toda a gente se despediu com um sorriso de saudade. Olha, eu também fico com um sorriso de saudade porque já há muito tempo não vim aqui a Washington, que é uma cidade sempre bonita e muito interessante de se ver, e depois também nunca tinha atuado neste evento da Palcos, que é uma organização que eu acho que tem um mérito absolutamente extraordinário, e que só se eu não puder é que não ajudo mais e não colaboro mais, porque acho de facto que tem tudo para ser uma organização para o futuro dos portugueses aqui nos Estados Unidos. Olha, e tu tiveste um reportório muito diversificado, muito luso-americano, o que veio encantar as pessoas, não te esquecendo dos portugueses como Tony de Matos, dos brasileiros como Roberto Carlos, e terminaste com chave de ouro com o hino nacional. Esse sentido de portuguesismo nesta organização e nesta noite teve um carinho muito especial por parte do público. Tem, mas eu também, ô Lígia, o que eu fiz aqui não é diferente do que eu faço normalmente. Eu sou mesmo assim, eu canto, eu muitas vezes fecho o meu espetáculo com o hino nacional, e canto o fato português e imito essas vozes dos grandes ícones da música portuguesa e da cultura portuguesa. Agora, eu sou um entertainer e tenho que adaptar, obviamente, o meu espetáculo e o meu trabalho ao público que tenho à frente, não é? Pergunto, o que é que tu não imitas? O que eu não imito? Depois tem que imitar, imito, pintamento, adentro dos foguetes, apanho as canas. Mas foi uma noite muito grande. Foi uma noite muito interessante. Eu estava com receio, porque é normal nestes eventos, especialmente porque as pessoas têm que se levantar cedo, é normal que as casas fiquem muito vazias, porque as pessoas não esperam, exato, não esperam e vão-se embora. E fiquei extremamente admirado de ver que praticamente toda a gente ficou até o final e queriam mais e mais. Eu é que já não podia dar mais, porque já estou completamente... Eu também só queria que tu ficasses, mas voltaste-te-o em breve. Em breve voltarei. A Festa Bairradina no Sport Club Português teve lugares com emoção, com música e, sobretudo, com muito apetite. O leitão foi o Rei da Tarde e um leitão por mesa para servir uma sala que se deliciou com aquilo que o Mestre Rodrigo conseguiu fazer dos petiscos mais apreciados da gastronomia portuguesa, o leitão. A Festa Bairradina teve direito a leitão no Sport Club Português com uma boa assistência e muita fome e um produto que é o ex-libres da região, o leitão. Confeccionado pelo conhecido Mestre Rodrigo, o animal foi temperado com todos os requintes, tal como se confecciona na bairrada, e quem almoçou não se cansou de dizer comentários muito positivos. A acompanhar a cabidela de leitão e o vinho, também o espumante da região, num convívio que todos querem que se repita. Isto é difícil de cortar ou não? Não, não é, isto é como quem limpa como meninos. Não dói, o animal não dói. Não, não, agora está mansinho, já está mansinho. Está muito bom, posso te lhe dizer? Está muito bom. Está muito bom, sim senhor, não sei quem foi os acessadores, mas está muito bom. Parabéns, parabéns. Ótimo. Isto é uma noite, é uma tarde bairrada. Como é que tu vês esta tarde, gente, bairradinha, aqui com vontade de comer o leitão à moda da bairrada? É uma alegria. Todo mundo está contente, a comida está uma delícia, estão todos bem felizes de cá estarem. É uma coisa especial mesmo. Isto significa que o esporte clube português não vai só admirar a bairrada, vai fazer outras regiões do país. Exatamente, olha, boa ideia, vanda a ver, senhor Luís, como você sabe. Pois está aí a Elisabete, que ela sabe o que é que está a fazer. Porque ela é a minha bairradina. Ó, senhora vice-presidente, diga-me calma, pois. Este leitãozinho está mesmo à maneira, não é? Está, 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 está feito por os bairradinos aqui do nosso clube. A minha bairradina. O senhor bairradina. Então, vocês sabem o que ele está a fazer. Sei aquilo que estou a fazer. E os nossos amigos que foram a estar também. Todos bairradinos. Olha, não estamos só a falar do leitão, estamos a falar também do acompanhamento. Claro, o acompanhamento, a cabidela feita, apanhar o molhozinho dos leitões dentro dos fornos, a lanha, tudo como se faz na bairrada. Eu queria aproveitar e agradecer ao Rodrigo pela ajuda que ele nos deu, ao nosso diretor que trabalharam e às pessoas e às famílias que vieram nos ajudar hoje a assar os leitões. Dá muito trabalho e é preciso empanhar mesmo de coração este trabalho e esta obra. Os leitões já têm todos a marca da bairrada, portanto, vocês fizeram coragem para fazer isso? É, usamos tudo como se faz na bairrada. Tudo. Tudo. Molho e tudo. Molho, pimenta, tudo como se faz na bairrada. Então não é preciso haver segredo, já toda a gente sabe. Não, sabe quem foi a assar. É o segredo da bairrada. A comunidade bairradina é muito expressiva na área de New Jersey e, como ficou provado, continua a defender a promoção das suas especialidades gastronómicas. Os 38 anos da Beneficência Algarvia tiveram lugar no PISC em Elizabeth, uma organização que já ofereceu mais de 800 mil dólares e que este ano premiou alguns elementos da nossa comunidade com mais necessidades. Estiverão presentes algumas centenas de pessoas numa festa imutiva bem disposta que teve a presença do Cónsul-Geral de Portugal e de outros convidados. A Beneficência Algarvia celebrou o seu 38º aniversário. Cerca de duas centenas e meia de pessoas participaram no evento que decorreu no Clube Português de Elizabeth. A guarda de honra foi constituída por escuteiros da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e os convidados especiais foram o Cónsul de Portugal em Newark, Pedro Monteiro, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Gabriel Marques, Comissária do Elizabeth Board of Education, Stephanie Gonçalves, Padre Nuno Rocha e o Presidente do PISC, José Carlos Brito. A Presidente da Beneficência Algarvia, João Ano Martinho, agradeceu aos presentes o seu apoio ao longo dos 38 anos de bem-fazer da organização, deixando a promessa de que a Associação a que preside irá continuar o seu projeto de ajudar quem mais necessita. Celebramos hoje os 38 anos de adolescência Algarvia. Já estou ao Presidente há seis anos. Esta organização é uma organização voluntária que ajuda muito as pessoas mais necessitadas, tanto em Portugal como aqui nos Estados Unidos. É um prazer ser Presidente desta Associação e estou desejando que a Associação continue para 38 mais anos. Não há muitas associações que ainda são existentes como a nossa. Imaginem, há 38 anos que isto começou. Já temos doado mais de 600 mil dólares às pessoas mais necessitadas. Este ano temos três causas muito importantes, duas delas em Portugal no Algarve e uma dela aqui em New Jersey. A receita angariada reverte a favor de Celestino Amaro, Vânia Viegas de Quinta e Nicol Midões Façanha. A Associação já distribuiu cerca de 800 mil dólares por pessoas necessitadas. Também o Cónsul de Portugal felicitou a Beneficência Algarvia pela sua missão de bem-fazer e incentivou para que continuem no rumo certo como têm vindo a fazer desde há 38 anos. Também usaram na palavra Estevani Gonçalves e Gabriel Marques, assim como o Padre Nuno, que fez a benção da refeição. O jantar foi confeccionado e servido no restaurante de Valença. A música para dançar foi Dudu Primavera. O sarão também foi animado pelo artista vindo de Portugal Luís Guilherme, que teve uma boa atuação. O grupo Seabras celebrou os seus 36 anos de existência. De uma pequena merceria na Ferri Street, o grupo foi dinamizado no decorrer dos anos e hoje tem 17 espaços de supermercado e está pronto para abrir mais três nos próximos meses. A meta dos 25 supermercados, como diz o presidente do grupo António Seabras, está ao alcance desta organização. O grupo Seabras de Newark celebrou o seu 36º aniversário. A celebração foi assinalada com saldos, brindes, descontos especiais e, no caso de New Jersey, com a presença em todos os espaços do proprietário António Seabras. O grupo teve o seu início em uma pequena merceria da Ferri Street, propriedade da Mérico e Maria Seabras e dos filhos. Mais tarde, o grupo foi se dimensionando e são hoje 17 os espaços de supermercado em toda a costa leste, desde a Nova Inglaterra à Flórida, passando por New Jersey. Este é o supermercado da comunidade onde compramos tudo, desde os melões, às melancias, ao tomate, aos pepinos, tudo o que faz falta na mesa dos portugueses, compramos aqui na Chestnut e nos supermercados do grupo Seabras, que fazem hoje 36 anos. Quando sentes os 36 anos, não sentes uma certa nostalgia do primeiro a merceria da Ferri Street e depois, do primeiro, do segundo, até já muitos que nos esquecem, supermercados que tens do grupo? Sem dúvida, que quando chega este dia, a gente pensa no primeiro dia, a lojinha pequenina que deu início a isto tudo. Mas pronto, dá uma grande satisfação pessoal e uma grande satisfação com os nossos clientes, porque os clientes que eu vi há 36 anos, ainda muitos clientes eu vejo hoje. Então, isso dá uma satisfação para os clientes, para nós e é tão lindo ver. É uma família, não é? Sim, sim. Ao fim e ao cabo, é uma família. A gente nunca esquece que tudo começou com uma lojinha pequenina no meio dos portugueses e não é tirar nada dos outros clientes, mas a nossa base aqui em Newark tem sido mesmo os portugueses e estamos muito agradecidos pelos anos que eles sempre nos deram a preferência. Muito obrigado. E depois vieram os espanhóis, os hispânicos, os brasileiros, outras comunidades e este grupo está perfeitamente disponível e apto para servir todas as comunidades que temos em Newark e noutros locais da Nova Inglaterra e da Flórida. Sim, tem que ser assim. A gente tem que acompanhar a era que vivemos e servir sempre os clientes que temos à nossa volta. Por exemplo, a Chestnut é uma área onde tem muitos portugueses, então estamos muito virados para aí. Por exemplo, Orlando já é brasileiras, então o Seabra Foods em Orlando, as pessoas pensam que é mesmo brasileiro, porque é assim que foi montado. Qual é a próxima meta de supermercados? Olha, toda a gente já sabe que nós estamos neste momento em obras onde era o antigo Petmark, o Acme, pensamos que vamos abrir ali uma loja muito diferente, muito espetacular, que vai trazer às comunidades que existem hoje e às comunidades que estão a fazer parte hoje do Ironbound, porque o Ironbound hoje também já mudou muito, então nós estamos atentos a isso. Então vai ser uma loja muito bonita, muito diferente, muito moderna, para a era que estamos, 2018, tem que ser para 2018. O número mágico dos 25 continua na tua cabeça? Sim, era isso que eu, quando desaceleraram um bocadinho, queria deixar uma organização com um número de 25 supermercados, que era giro, mas só Deus é que sabe, não é? Então vamos às compras. Vamos às compras. O grupo prevê, ainda este ano, abrir um espaço em Boca Raton, na Flórida, e depois na Ferry Street, em Newark, e ainda em South River, no sul de New Jersey. O grupo dá hoje a emprego a centenas de portugueses, brasileiros e hispanos, com base no seu horizonte de clientes, continuando na senda do crescimento. Em 2017, por ocasião do 35º aniversário, António Siabra tinha apontado a meta dos 25 supermercados, um objetivo que permanece intacto no pensamento do líder do grupo. E pronto, caros amigos, vamos agora para a agenda das comunidades, o que mais importante vai ter lugar nas nossas comunidades nas próximas semanas. E pronto, chegamos ao final da ronda comunidade. e queremos desejar-lhe uma boa semana. Até ao próximo programa, se os quiser. Boa noite.